Depois de passar 15 dias na Europa, o estilista Cacau de Aquino está de volta a São Luís. Eu estive com ele para um bate-papo e saber um pouco mais sobre esse mundo fashion. E aí Cacau, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Obrigado, é sempre bom estar com vocês aqui, prontos para dar as dicas de moda para a rapaziada que assiste de bom gosto esse programa. E Cacau, como é que foi essa viagem? Você que já estava falando há muito tempo, que estava planejando ir para a Europa, ver o que estava sendo apresentado na área da moda, conta um pouco como é que foi. Ah, foi maravilhoso, porque eu fui pegar justamente o final do verão e o começo do outono, que é onde estão o lançamento das vitrines para as tendências do outono e inverno da gente, que é o outono e inverno de 2012. Então, quer dizer, já vou pegando as tendências para trabalhar, porque quando chegar para fazer as consultorias, já está por dentro. E está tudo lindo, e ainda peguei, tive a sorte de pegar o Vogue Fashion Night em Milão. Que aí, quer dizer, você teve um evento maravilhoso, onde você dava para ver o que estava acontecendo, quais são as novas propostas, né? E muita coisa interessante. E as vitrines na Europa, elas são muito chamativas, elas mostram o que vai ser a moda realmente. E o que mais te atraiu a atenção? É a questão do que, como eles estão já chamando aí fora, o visual merchandising, que é o trabalho da loja, não só apenas na vitrine, mas dentro, como se a própria loja, dentro do interior da loja fosse uma vitrine completa. E aquela coisa, nada de muito exagero nas vitrines, e a questão de que os meninos sempre falam, em algumas lojas, como eu comprei lá na Patrizia Pepe, que eu comprei umas gravatas, na Sant'Honorré de Paris, que é mais ou menos de Florença, as roupas acabam muito rápido, porque eles fazem pouco números, né? Em determinado tipo só de tecido, que quando eu escolhi uma roupa, coincidentemente, se fosse uma gravata, eu disse, olha, essa parece que era para você, que essa foi a última que saiu da loja. Então, assim, muita coisa bonita mesmo. Um acabamento perfeito, uma moda bastante jovial, uma moda que também, ao mesmo tempo que você vê que a questão no masculino e no feminino também, das calças, quando elas não estão fit, elas estão ainda um pouco nesse estilo saruel, mas sem esse exagero do fundo muito grande, ou então eles estão fazendo alguma mudança no tipo de fecho, quer dizer, o zíper e os botões não são mais o que está se utilizando, eles estão tirando o fecho só da frente, estão colocando na lateral ou de uma forma de amarração, quer dizer, estão mudando, está havendo uma modernização, que estava ficando também já muito chata essa questão de uma calça, as calças todas eram muito simples, agora não, eles estão mudando as modelagens das calças, está ficando uma coisa mais moderna. E Cacau, a gente sabe que a grande diversidade de peças, de produtos que estão hoje no mercado, às vezes deixa qualquer pessoa confusa. Existe algum ponto, existe alguma dica que você pode dizer para a gente como escolher sem errar? A dica que eu dou é primeiro você conhecer seu corpo, porque realmente existe uma variedade de tendências hoje em dia, mas não dá para se usar tudo, nem todo mundo veste 36 ou 38. Tem que lembrar, se você, por exemplo, você tem um 38 que dá para usar bastante tipo de tendências. A questão é a seguinte, é sempre procurar não exagero, é pegar uma peça básica e pegar uma peça mais fashion e se olhe. A questão é que você tem que se olhar, conhecer seu corpo e ver se aquele tipo de tendência está de acordo com o seu estilo. Por exemplo, se você é uma pessoa punk rock, você de repente não vai colocar uma pulseira de repente dessa, se você faz um estilo mais tradicional, porque o punk rock é uma dessas tendências que você vai ver muito em vitrine isso. O bicho, por exemplo, também continua muito em vitrine, mas tem gente que não gosta. Então a questão é ter o bom senso e a questão do espelho olhar, overtire alguma coisa. É fazer o equilíbrio, para não ficar aquela coisa chamada da perua antigamente, porque nem toda perua pode ser barroca. Porque o barroco é aquela pessoa que exagera demais. Mas tem pessoas que ficam bem com o Médico Amargo, digamos assim. Ela é bem barroca, mas aí a personalidade dela, se ela aparecer clean, a gente vai achar estranho. E a questão é essa, é equilíbrio, saber balancear todos os elementos. Quem você considera pessoas fashion no mundo da moda? No mundo da moda? Ah, tem muitas pessoas fashion. Olha, a Adriane Galisteu, por exemplo, apesar de eu não assistir o programa, mas ela se veste bem fashion. Ela sempre está em cima das últimas tendências. Aí fora, deixa eu ver aqui, aí fora tem essas atrizes, né? Tipo assim, a Beyoncé, uma das meninas mais fashion que tem. No show eu já acho a roupa dela cafona, mas fora de show ela se veste super fashion, né? Essas atrizes do tapete vermelho, a americana ultimamente ela está mais fashion. Antigamente você achava uma cafonista assistir um tapete vermelho. Hoje em dia não, todas elas estão sendo consultadas, né? Então, tendo consultoria, com grandes estilistas, então você assiste, parece um desfile de moda. No Brasil também, continuando, Marieta Severo é uma mulher clássica, quer dizer, uma mulher de moda. Ela está no mundo da fashion porque ela é uma mulher clássica, ela é tida como uma das mais elegantes do Rio de Janeiro. E Cacau, voltando à sua viagem, o que você mais gostou dos lugares onde você passou? Paris. Adorei conhecer o Marret, que é um bairro que é o mais medieval da cidade, que é justamente um dos bairros mais boêmios da cidade, né? Muito interessante, eu fui ao The Cup, eu estava com um amigo nosso daqui, que está fazendo sucesso em Paris, que é o Aldo, que ele também fez o curso de moda do Rio e fez o Esmo Écolê. Então, quer dizer, os barzinhos do Marret são imperdíveis. Logicamente que o Louvre, os museus, o Museu de Arte Decorativa está com uma exposição do Roussan Calayan, que é um estilista super moderno, super contemporâneo, maravilhosa essa exposição. Quer dizer, você bate bastante perna. As vitrines da Avenida Montanha são uma coisa à parte também. Acho que quem vê a revista vai ver algumas fotos minhas, acho que na Avenida Montanha, na Dior, na Valentino, que são trabalhos de composição visual. Você vê que existe toda uma preocupação de um artista. Milão, gente, a Praça do Omo. Milão é fantástico. Você vai à Praça do Omo, o que eu percebi, a galera ali, a rapaziada, assim, durante o dia fica muito turista, mas depois das oito, das nove, vão chegando os fashionables. Tanto que nessa noite eu tive a sorte de ter, eu cheguei e fui para a galerinha da Praça do Omo, onde tem a Loja da Prada, da Louis Vuitton. Então, parecia um desfile de moda de tanta gente, mas assim, conversando com algumas pessoas, é o cotidiano daquele local ali. As pessoas se encontraram depois das nove, muito bem vestidas. Você vê um homem chiquérrimo chegando de bicicleta, ou vê uma mulher lindíssima chegando de bicicleta, ou ao mesmo tempo um outro chegando numa Ferrari maravilhosa. Mas todos sempre elegantíssimos. Aqui em São Luís, as lojas hoje, elas já estão seguindo um pouco essa coisa da tendência fashionista? Tem, tem. Tem lojas que você já encontra muita coisa aqui, já tem lá. Tem loja que já trabalha muito bem a questão do visual merchandising. Quer dizer, essa questão que você encontra uma boa vitrine, e além de encontrar uma boa vitrine, você entra na loja, existe toda uma preocupação com a ambientação da loja. Isso que é justamente o visual merchandising, que está sendo trabalhado muito bem lá fora. Qual é hoje a que pode se considerar o must da moda? Ah, o must da moda agora, gente, por mais que ele tenha tido um escândalo com ele, na Dior, eu passei na loja do John Galeano. Realmente, ele é um, quem puder ter um John Galeano, é divino. É impressionante. Qual o estilo de cacau de Aquino? Meu estilo é mais eclético, né? Mas eu utilizo muito o básico e trabalho em cima do básico, com acessórios, né? Com um coletezinho, uma pulseira. Mas eu gosto muito dessa questão de comprar o básico, em cima de uma boa grife e trabalhar alguns acessórios por cima, né? E criar meu estilo. Bom, olha essa dica aí, a gente tem que deixar guardadinha, porque serve também pra gente, viu? Tá certo. Você tá sempre ótima, né? Você nunca exagera também. Você tá sempre no básico com algum detalhe, como essa blusa maravilhosa. Ficou muito bem você, o caimento tá perfeito. Quer dizer, o detalhe dela é uma estampa super discreta. Ficou super elegante. A questão é essa. Ai, adorei. Cacau, obrigada pela sua presença em nosso programa. Ah, imagina, é sempre um prazer estar aqui com vocês e com esse público maravilhoso e de bom gosto, que é com certeza o pessoal que assiste a TV Estilo. O programa Estilo Se Viva é um intervalo comercial e na volta você confere comigo as novidades que a Feira de Artesanato Mundial está trazendo para a nossa cidade.